Eles se enfrentaram em três eliminatórias emocionantes em busca de um prêmio valioso. Gilson, Domingas, Edilson, Marcelo, Ricardo e Tamires entraram no Churrascando com o objetivo de ganhar um ano de churrasco grátis do Bandeirante Supermercados. Mas para isso eles precisaram conquistar o paladar dos três jurados. Claudinei Gotens do restaurante Querência, Jean Palhota do restaurante Florença, e o Mané Simpatia. E agora você vai conhecer os três finalistas do reality show culinário mais gostoso do interior paulista. Churrascando, oferecimento Bandeirante Supermercados. Depois de experimentar os seis churrascos, os jurados se reuniram para escolher os três melhores. O primeiro embate foi entre Gilson e Domingas. Quem fez o melhor churrasco? Entre o churrasco do Gilson e da dona Domingas, Os jurados escolheram, em virtude da pontuação que nós fizemos dos pontos positivos e pontos negativos, nós escolhemos o churrasco do Gilson para ir para a final. Vocês se inscreveram no Churrascando, você fez um churrasco para os jurados. Isso. Os jurados experimentaram. Experimentaram. Não é? Isso. E agora eles pediram para eu entregar esse envelope para você. Aqui dentro está escrito se você está na final ou não. Ah, sim. Estamos. Será? Abre aí. Você está na final do Churrascando. Você está na final do Churrascando. Estamos. Agora é partir para cima, né? Muito bem. Está feliz? Vixe Maria. Muito feliz. Eu vou ganhar o Churrascando. O segundo combate do Churrascando foi entre Edilson e Marcelo. Um duelo entre a churrasqueira tradicional e o equipamento a gás. Quem foi o melhor? Ora, nós três se reunimos e nós escolhemos o Edilson. Ele fez o iônio da palheta, o churrasco dele estava muito delicioso, muito gostoso. E a gente fica com o Edilson. Tudo bem, Edilson? Tudo certo. Olha só, um prazer revê-lo. Totalmente, um prazer é todo. Ô, rapaz, você é o churrasqueiro da família, é isso? Isto. Então é o seguinte, tem uma coisa para te contar. Fala aí. Os jurados se reuniram e eles têm um recadinho para você que está aqui dentro. Aqui está o seu destino, se você para por aqui no Churrascando ou se você é um finalista. Certo aí. Muito bem. Fique à vontade e abra para a gente. Essa hora aqui. Você está na final do Churrascão. Você é um dos finalistas. Isso aí, ô. Está feliz? Nossa. Isso quer dizer que os nossos jurados adoraram o seu churrasco. Eu fico lisonjeado. Eu vou ganhar o Churrascando. O terceiro combate foi entre Ricardo e Tamires. Quem agradou mais os jurados? Olha, entre o Ricardo e Tamires, nós os jurados escolhemos o Ricardo, porque foi o que acertou. A questão de ponto, da carne, espessura, conseguiu surpreender, como eu já disse antes. Só faltou um pouquinho de sal, mas do resto o sal você conserta no final. Mas foi o Ricardo. Olha ele aí. Tudo bem, Ricardo? Tudo jóia, tudo jóia. Tudo jóia? Rapaz, o que vocês vieram fazer aqui? É o seguinte, você não fez um churrasco para a gente? Fez, é. Os jurados experimentaram o seu churrasco. Gostaram. Eles disseram que gostaram. Eu acho que sim, né? Não é? Sei lá. Agora nós vamos saber o seguinte, eles pediram para eu entregar esse envelope para você. Certo. E aqui está seu destino, se você segue no Churrascando ou se a sua história termina aqui. Vamos abrir logo esse trem? Pode abrir. Aqui, esse envelope é seu. Abre ele. Pode abrir. Tô no final, moleque. Você é um dos finalistas do Churrascando. Aí sim. Agora? E agora? Agora o coração tá... Coração tá... Tá mil. Eu vou ganhar o Churrascando. Gilson, Edilson e Ricardo. Eles foram os melhores e são os finalistas do Churrascando. A fase final do Churrascando começa agora. E eles acabaram de chegar aqui em Lençóis Paulista na Frigol. Olha só a Vando Churrascando. Desce aqui os finalistas. Vem pra cá Gilson, vem pra cá Edilson e o Ricardo. Os três finalistas do Churrascando. A visita técnica à Frigol começou com um vídeo sobre a empresa e todas as etapas que envolvem o funcionamento de um frigorífico. Em seguida, foi a hora de trocar de roupa para conhecer de perto cada setor da Frigol. Foi uma grande oportunidade para os finalistas tirarem dúvidas e buscarem uma preparação a mais para os desafios que eles ainda vão ter que enfrentar. Eu nunca tinha visitado antes um espaço como esse aqui. Acho que vocês também não, né? Não, eu nunca conhecia. Não, você? Não, eu também. O Ricardo também disse que não, né? Não, não. Não, não conhecia não. Também não, realmente muito interessante. Vamos continuar nossa visita? Bora lá. Mas fiquem à vontade, podem tirar dúvidas, tem as guias aí, ó. Fiquem à vontade. O próximo passo da visita à Frigol foi conhecer de perto o setor de Desossa. Mas antes, todos nós tivemos que limpar os calçados, as mãos, colocar máscaras e intensificar os cuidados com a higiene. Norma que é seguida de forma rígida para evitar qualquer tipo de contaminação que prejudique a qualidade da carne. É muito limpo o local, excelente o nível de limpeza. Eu gostei e eu percebi lá que a mão de obra é, o pessoal é porreta, viu? A mão de obra deles é, são rápidos, ligeiros, separa os cortes com uma agilidade tremenda. Gilson, Edilson e Ricardo ficaram encantados com a rapidez com que os cortes são retirados das carcaças dos animais e colocados em esteiras para que sejam embalados. Meu pensamento era totalmente diferente, pensei que o gado vinha numa esteira, não vinha pendurado. Não, é totalmente diferente. É outro mundo. Outro mundo, outro mundo. E se a prova final for desossar um boi? A gente tá lá, a gente tenta, tem que tentar. O setor de desossa funciona como uma grande linha de montagem. Cada colaborador precisa desempenhar sua função para que o próximo dê a sequência. As carcaças têm a temperatura aferida, os cortes são separados com uma prática impressionante e neste local recebem as embalagens a vácuo. O processo todo em cima de uma qualidade, em cima de uma garantia de um bom produto, do padrão de um produto, é feito essa desossa. E aí nós passamos pelo sistema de embalagem, que é a embalagem a vácuo, onde a carne permanece por até 60 dias em ambiente refrigerado. E após isso, ela é acomodada nas câmaras de estocagem e é onde está pronto para ir até o consumidor através da expedição. Para concluir a visita técnica, os finalistas tiveram contato com os cortes e puderam perguntar o que quisessem para a equipe da Frigol. O objetivo era buscar informações para o churrasco final. O que será que te espera na final? Não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Não consegue nem chutar alguma coisa? Não, cara, assim... Não tenho a mínima ideia. Faço a mínima ideia. O que será que tem reservado para vocês, hein? Não faço ideia, não faço. E se você ganhar um ano de churrasco? Ah, o bairro inteiro vai querer ir lá em casa. Certeza. É nada. Ah, se eu ganhar, vai ser só alegria, né? O conceito nosso, o Mandeirantes, o que é? O pessoal, quando pensar em churrasco, pensar na nossa loja. Porque lá você vai encontrar desde o carvão, sal grosso, refrigerante, a cerveja e a carne de qualidade que é o nosso forte. Então, para o churrasqueiro amador ou para o churrasqueiro profissional, essa é a dica. O lugar certo é o Bandeirantes dos supermercados. Gilson, Edilson ou Ricardo. Eles passaram pelas semifinais, viraram finalistas e agora conhecem cada detalhe do complexo funcionamento de um frigorífico. Mas, o que espera por eles no churrasco final? Quem vai ser o grande vencedor? A final do Churrascando, você vai assistir na semana que vem, em uma edição especial do Hoje Sábado. Churrascando. Oferecimento Bandeirantes Supermercados.